Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vou compartilhar o meu pé de urucum plantado num vaso de pneu. Aquele pneu que foi virado e pregado no fundo uma tábua. Vocês podem ver que no fundo tem uma tábua ali. É uma bacia de pneu na verdade né. Então nasceu uma sementinha de urucum que é o colorau. Esse pé aqui foi plantado já tem um ano e meio já vai fazer né que ele nasceu aqui então ele já tem essa idade ele cresce muito rápido já foi podado ali em cima e agora eu estou querendo dar uma podada aqui nesses galhos em baixo porque eu tenho uns pezinhos de quiabo aqui que já estão na hora de produzir. Eu vou tirar um pouco a sombra deles aqui e antes de eu fazer isso eu vim mostrar para vocês que eu tenho um pé de colorau no vaso. Então gente eu creio que não vai demorar para produzir porque ele já tá com bastante galhos até bastante folhas né, bastante brotos. Então eu vou tirar alguns que estão atrapalhando aqui o pé de quiabo porque eu quero que o meu quiabo também produza aqui na bacia. Eu tenho hortelã aqui também na bacia tem uns pezinhos de machismo mas por causa da sombra eles não estão saindo. saindo. Então aqui é o meu pé de urucum. Se não tivesse podado a ponta dele estaria lá em cima lá mas ele já podou ele e agora ele está enchendo as folhas aqui para os lados. eu espero que logo ele venha produzir aqui as flores e eu venha mostrar para vocês novamente. eu espero que vocês tenham gostado.